Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lari, a Suco Louca, e esse aqui é o meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer uma gaiolinha para enfeitar o nosso jardim. Nosso jardim, nossa casa, quem decide é você. E você vai precisar de arame, tesoura, fita crepe e alicate. Ah, e muito amor também. Vem comigo. Hoje nós vamos fazer a gaiolinha de arame, que eu escolhi para a gente poder fazer hoje, essa versão aqui. Para você colocar de decoração na sua casa, no seu jardim, você também pode usar como luminária, e aí você usa a sua criatividade. Bora fazer a gaiola? Você vai precisar de quatro arames mais grossos, do mesmo tamanho. Outros, dois pedaços de arame, para a circunferência de base da sua gaiola. Arame fino para amarração. Alicate. Primeiro passo, dobre para fora as pontas de todos os arames. Dica importante. Use o tamanho do alicate para você não errar a sua dobra. Faça isso em todas as pontas. Segundo passo, faça a circunferência da sua gaiola. Aperte com um alicate o finalzinho para evitar de te machucar e para ficar bem... Acerte o seu aro da base da gaiola bem certinho, para que fique um círculo mais próximo do real. Uma dica legal é que você pode fazer assim, numa superfície reta, que aí você ajuda a curvar e tirar os entortados do arame, e aí ele ficar mais redondinho. Tentar fazer com que ela fique também o mais plana possível. Agora a gente vai fechar o segundo aro da gaiola. O segundo aro, ele vai ficar aqui em cima na gaiola, que é essa parte aqui. Então, ele tem que ser um pouquinho maior que de baixo. Se você, por um acaso aí, tiver uma maneira mais simples de você fechar o seu arame, que você tenha mais costume, você use arame, tá bom? Agora você tem os dois aros da gaiola. Você separa o aro maior e a gente vai começar a montagem pela base menor da gaiola. Agora você vai precisar dos quatro arames que você cortou de pedaços iguais, para poder fazer a cúpula da gaiola. Qual é a ideia? Que a gente coloque eles, de uma maneira que eles fiquem formando o diâmetro da circunferência da base. Espera, não. Monta na frente. Aí, como eu disse, tenta fechar ele formando o diâmetro da circunferência. Então, aqui, nós temos o primeiro pedaço da cúpula da nossa gaiola. E agora, você vai colocar sempre por cima e vai fechando na extremidade do aro, até você fechar os quatro pedaços. Vamos lá. A-do, ba-do, 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 ba-do Depois que você colocou os quatro arames aqui presos na base da gaiola, a gente vai prender o meio da cúpula. E pra isso, a gente vai colocar o nosso primeiro pedaço de arame fino. Você fecha, deixa esse pedaço aqui pra você finalizar a sua amarração. E agora, você vai passar esse arame de arco pra arco, até você rodar toda a cúpula da gaiola. E voltar aqui no araminho. E agora, você com a ajuda do alicate, você torce, amarra e corta o excesso. Agora, você vai acertar a sua amarração no alto da sua gaiolinha. Agora, você vai tentar prender melhor esses arames na base. Agora, pra você fixar a cúpula da gaiola de uma forma que os arames fiquem divididos de forma igual na circunferência, a gente vai usar uma fita crepe pra poder prender os arames nos lugares. E aí, você coloca uma fita de cada lado pra você poder não fazer com que ela corra agora, tá bom? Então, vamos começar com esse aqui, que é o fixo. Por que eu chamo de fixo? Porque ele tá na emenda do nó da circunferência da base. E aí, como eu disse lá atrás, a extremidade dele tem que estar de maneira perpendicular, formando o diâmetro da circunferência. Então, os nossos próximos dois pedaços de arame, a gente coloca lá. Agora, com ela mais fixa no lugar, a gente vai poder arrumar o formato da cúpula da gaiola, pra poder colocar a segunda circunferência. Pra poder colocar a segunda circunferência. Esse pedaço aqui é fundamental pra você conseguir o formato de gaiola. Vocês percebem que eu tô deixando a parte de baixo mais reta e só a parte de cima curvada. Já tá gaiolando já, ó. E agora, vamos colocar a segunda circunferência pra poder formar o meio da gaiola. Por baixo vai ser mais fácil de você colocar, porque ela é um pouco maior do que a circunferência de baixo. E aí, quando ela tiver um lugar que ela vai parar de subir e der a pressão, esse é o lugar que ela tem que ficar. Eu rodei pra que o final do arame combinasse com o final do arame de cima. A gente colocou o aro por baixo da gaiola. E vai ter uma hora que ele vai ficar firme. Que ele vai parar de correr, tanto pra cima quanto pra baixo. Então, essa é a altura ideal do nosso aro. E aí, pra que a gente não perca essa altura, eu vou colocar quatro pontinhas de fita aqui, só pra segurar essa altura no lugar, tá bom? Na cruz da cúpula. Vocês vão entender. É isso aqui, né? Tá bom? Isso é só pra marcar a altura mesmo. Pra poder que ela fique da mesma altura. Então, aqui é a hora de acertar. Pra que ela fique toda da mesma altura. Vocês já vão entender por quê. Se você quiser fazer com uma régua, pra medir a altura certinha na sua casa, você tem que ter vontade, tá bom? Então, a gente tem mais ou menos o lugar da altura da nossa segunda cúpula, da segunda aro. Então, agora a gente vai pegar um arame fino e a gente vai trançar esse arame fixando isso daqui no lugar. Vamos lá. E aí, pra que ela não corra mais, eu vou começar daqui de cima, prendendo ela na altura desejada aqui, ó. Vamos acertar ela na altura. Vamos puxar esse arame daqui de cima. A bá 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 do. A do ba do ba do A do ba do ba do A do ba 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 E aí você retira a fita, acerta as pontinhas do arame pra não te machucar e coloca a decoração. Fazendo a decoração. Você vai precisar... Quatro pedaços de arames iguais. E agora você vai enrolar. Você pode fazer isso com uma chave de fenda ou com um alicatinho fino igual a esse. E essa parte da gaiola já é opcional. Você já faz o que você quiser. Eu vou dar uma opção de decoração, tá bom? Dá pra ver? E aí você vai enrolando. E a outra ponta pro outro lado. Então, se um você enrolou pra dentro, o outro você vai enrolar pra fora. E continua enrolando. Enrolando até você conseguir a altura da sua gaiolinha. Então, a gente tem que enrolar aqui mais um pouquinho. Conseguiu a altura da gaiolinha. Faz quatro iguais e prende na gaiolinha com o arame fininho novamente. É isso. A gaiolinha é pronta. Eu aqui em casa finalizo ela com tinta spray. Mas aí você fica à vontade pra finalizar como você quiser. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Até a próxima. É só olhar com carinho. Com amor que você consegue ver que a felicidade mora nos detalhes. Às vezes, com materiais que nós descartaríamos, podemos fazer uma cara toda nova e bonita pra nossa casa. Use a sua imaginação. Use a sua criatividade. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.